Gente santa de Deus, vamos lá para a nossa pergunta de hoje. A gente está com uma pergunta cada dia, né? Que benção! Eu quero agradecer a sua presença, tá? Com a gente aqui. Vamos lá, correndo, que a gente vai fazer um vídeo curtinho. A pergunta é, eu quero fazer missões, mas a minha noiva não quer nada de missão. Quer saber de missão, minha noiva. Ei, Jesus. É o seguinte, ou essa noiva não é para ser sua noiva, tá? Então, se você realmente tem uma chamada de Deus e ela está dizendo, não, eu quero saber de missões. Não, eu quero trabalhar, não sei aonde, quero estudar, blá, 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 blá. Então, fala o seguinte, graças a Deus você está noivo. Vai lá e termina esse noivado. Glória a Deus, amém? Então, melhor antes essa confusão do que você se meter depois, que vai ser confusão séria, tá? Então, esse é um conselho, tá? Que eu estou te dando. Agora, pode ser também, pode ser também. Estou dando possibilidade, tá? Aqui, estou dizendo que você tem que fazer um negócio. Por favor, pode ser também que você não tenha um chamado aí. E a sua noiva, ela tem muito mais percepção espiritual do que você. Você não tem chamada. Você está com essa história de, eu quero fazer missão, eu quero fazer missão, eu não sei nem porquê. E às vezes a tua noiva é uma serva de Deus, está tendo essa percepção espiritual que não é isso. pode ser isso aí, tá? Mas isso aí, só quem vai realmente responder é você, não sou eu. Estou dando aqui as minhas posições, tá? Aconteceu comigo, muitas vezes, de eu olhar uma determinada irmãzinha na igreja, aquela serva de Deus, bonitinha, serva de Deus, irmãzinha abençoada, mas eu vi que aquela irmãzinha não queria, não estava muito empolgada com o negócio de missões, né? Então eu tinha aquele negócio de que, ah, eu não sei o que Deus tem pra minha vida, eu possa ser que eu fique aqui, pode ser que Deus me leve pra outro lugar, eu não sei, eu não conheço, eu não tinha aquela, eu sabia que Deus tinha algo pra mim na obra, mas era, então quando eu via uma garota que era muito dada, ah, eu vou estudar, eu vou fazer medicina, eu vou fazer advocacia, eu era muito, muito dominando a vida dela, eu pensava, se nem eu consigo dominar a minha vida, eu não sei, por que que eu vou me... Então eu já, paf, já cortava ali, já tirava da minha mente e tchau, né? E eu orei ao Senhor justamente por uma pessoa assim, e Deus colocou no meu caminho uma pessoa assim, uma pessoa que se entregou, essa é a maior preocupação minha, alguém que pudesse realmente se entregar, e que não viesse apenas abrir mão de bens materiais, de objetivos, não, mas que realmente pudesse entregar a vida ao Senhor, então, graças a Deus, eu me deu a minha esposa, Mina, minha Mina virou mão de muita coisa, e até hoje nós temos esse alvo, né? Servir ao Senhor, fazer a vontade de Deus, e cumprimento da vontade de Deus, é estar sobre todas as coisas, tá bom? Então, aqui é a minha palavra, e quero convidar você a se inscrever para receber os nossos e-mails, toda segunda a gente está mandando esses e-mails, e você que está acompanhando esses vídeos e não fez o seu canal, você está perdendo tempo, tá? Toda segunda a gente manda e-mail aí, com um vídeo, todo e-mail tem uma parte escrita e um vídeo, tá? Então, muita dica abençoada sobre a vida prática e missões, então, se inscreve aí, está aí embaixo na descrição do vídeo, faz a tua inscrição, e você vai crescer bastante aí no conhecimento, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe.